Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia assim com muita alegria. Nem deu para mandar vídeo para vocês de manhã na correria. Eu já estou aqui na loja do Bruno, né? E o bolinho que eu fiz para ele ontem, aqui eu dei uma enfeitadinha nele, dei aquele jeitinho aqui. O que eu vim no Uber, o Uber balança, né? Trouxe empadão também, trouxe docinho, então... Mas eu já dei o meu jeitinho. Vem para o lado de cá, a Ketely. A Ketely Vitória está aqui comigo, fala para o pessoal. Oi! Então, a gente estamos aqui, aguardando a hora da gente fazer a farrinha. Estamos esperando o Rodrigo, que todo ano está aqui para a gente, né? Fazer aquela farrinha para o Bruno. O Bruno está trabalhando lá na outra loja. Aí eu já fui no mercadinho pertinho, já comprei uns confetes coloridos, já joguei por cima do bolo, né? Não está aquele bolo confeitado, mas voltei o tempo, quando eu era pequenininha, lá em Barbacena, com a minha mãe, Ana Puma, fazia nossos bolinhos, né? Confeitei assim, bem gostosinho. Vou mostrar para vocês, tá? É simples, fiz docinho. Falei para vocês, né? Que eu tinha feito. Aí, ontem à noite, fui dormir meia-noite, mas enrolei os docinhos, deixei um empadão para hoje. Aí, hoje de manhã, eu terminei o empadão, botei passar, fiz um arrozinho, um feijãozinho. O Júnior se vira, botando alguma coisa lá na e-fry para fazer com as coisinhas dele, porque ele ainda teve que me levar no ponto para me ajudar a levar as coisas para entrar lá no Uber, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora, esse videozinho, antes do Rodrigo chegar, porque sempre o Rodrigo vem e traz mais coisas. E a gente se reúne aqui. Mas, olha, vai chegando aí, já vai deixando aquele like, bastante like, dando parabéns para o meu filho Bruno, que ele merece, né? Hoje ele está ficando mais velho, apesar que ele não sai dos 39 anos, né? Bruno não sai dos 39 anos. Mas, agradeço todo mundo que chega aí e dá os parabéns para o Bruno, porque hoje ele está ficando mais velho. E, ó, tem surpresa para vocês. E, em breve, eu vou mostrar para vocês uma surpresa. Me aguarde. Então, beijo para todas vocês, tá bom? Não botei vídeo ontem, eu até gravei, mas não botei. Até excluí para liberar espaço aqui, mas muita correria. Eu vou mostrar o bolinho para vocês. O empadão, o Breno, foi para a escola, mas, antes dele ir para a escola, ele falou, não, vou comer logo um pedaço de empadão, senão não vai sobrar para mim, vó. Aí eu parti um pedaço de empadão para ele. Mas vou mostrar para vocês o bolinho, tá? Olha, olha o bolo, né? É um bolinho simples para vocês verem, olha. Vou deixar uma foto lá na comunidade. Botei aqueles confetes coloridos ali, ó. Né? Se eu fosse confeitar em casa, eu ia enfeitar melhor, né? Mas, que deu para fazer. Em casa, eu ia botar um papel crepom, ia fazer um babadinho, né? Mas, que vale a intenção, né? E vocês também, olha, dando dicas para vocês. É um bolinho simples, né? Confeitei ele. Eu gosto de criar minhas receitinhas de confeito, eu gosto de criar. É muita coisinha que eu coloquei nesse confeito. Espero que vocês gostem, tá? De ver esse bolinho. Já agradeço a todas vocês que aparecem aí. Todas as minhas marés. Tá bom? Estou aqui nesse cantinho aqui, ó. Gisele está ali. Gisele está ali. Vou mostrar Gisele para Gisele. Ela é tímida. A mãe dela é mais comunicativa do que ela. Eu vou pegar a mãe dela para a gente fazer story. Igual eu fiz outro dia e coloquei lá no Facebook. Ficou tão legal eu e a mãe dela fazendo story. Né? Então, a Gisele está ali. Ela está com a geladeira ali aberta. Mas eu vou mostrar a Gisele para vocês. Né? Mas, ó. Vai deixando aquele joinha da amizade positiva e construtiva. Não fiz make. Eu só passei só o meu cero 10 e 1 com todas aquelas vitaminas. Né? Não fiz uma make, né? Não batei base nem nada. Só botei o batonzinho e tá bom. Gisele está aqui. Vou mostrar a Gisele que ela ainda está com a geladeira aberta. Não, não é verdade. Ah, ela está comendo ali. Então, ela não quer que grava ela comendo. Mas, deu para vocês verem. Ah, o empadão está aqui. O empadão está aqui. Ó. O empadão está aqui. E vou mostrar o docinho para vocês já pronto. Olha, os docinhos, né? Docinho de coco. Aqui é tudo sujo, porque é mão de graça para tudo quanto é lado, né? E os bichinhos de pé, ó. Tá? E eu estou compartilhando com vocês. O que é que eu estou fazendo? O empadão está aqui nessa área do Bruno, né? Mas aí eu vou gravar o que dá para gravar para vocês, tá bom? É que entrou uma ligação aqui. Eu não botei em modo avião. Estragou, meu? Entrando uma ligação aqui. Espera aí. A gente que grava é assim mesmo. Olha aqui. A Gisele está fugindo. Vem para o lado de cá que é melhor, Gisele. Aqui. Fala para os pessoal aí. Oi, tudo bem? Rosimeire. E olha a Gisele. Carol. Oi, Rosimeire. Tudo bom? Carol. Mônica. Mônica já esteve aqui para me conhecer. Mônica. Mônica. Ah, tá. O Bruno falou da Mônica. É, da Mônica, né? Então essa aqui é a Gisele. Ela não é comunicativa, ela é vergonhosa, mas eu boto ela para aparecer. A mãe dela não. A mãe dela eu boto para ficar ligadinha devagar a cena comigo, ó. O que é que ele está ali, ó. É assim. Tá bom? É só para vocês verem o que a gente está fazendo aqui nesse dia, né? E, né? O que dá para compartilhar com vocês, eu compartilho. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.